Oi galera, tudo bom? Bem-vindos no meu canal, me chamo Yusra, eu sou a francesa e moro no Brasil. No vídeo de hoje vamos reagir a 6 hábitos que brasileiros têm, que é meio estranho por hoje todo mundo. Provavelmente vai ficar isso no perno também. Eu já fiz vários vídeos no início do meu canal sobre esse tipo de coisa, sobre coisas são um pouco estranhas para mim aqui no Brasil. Mas vamos ver nesse vídeo a explicação que, se não me engano, é uma brasileira que passa o vídeo. Então, vamos ver tudo isso. Por favor, antes de começar, se inscreve no canal. Deixe um pequeno like para celebrar 5 mil inscritos. Deixe um comentário dizendo qual, se você já foi especialmente no exterior, se você tem uma noção, qual é o hábito mais estranho que você viu de outro país. Talvez para você também, aquele hábito meio estranho, mesmo sendo brasileiro, é possível. Por favor, também me segue no Instagram, que é Simpli Yusra. E, sem esperar mais, vamos ver o vídeo. Eu quero dizer antes de começar o vídeo que, claro, que são diferenças culturais. Eu não estou criticando, dizendo que o que vocês estão fazendo é ruim, ou que o que você está fazendo é melhor do que os outros. Nenhuma cultura é melhor do que as outras. E, realmente, é só um vídeo para comparar, para ver coisas assim. Então, é meio tranquilo. Oi, pessoal, vocês estão por aí? Nossa, desculpa, estou saindo do banho. Para falar em banho, eu lembrei que tem seis hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender. Essa é a impressão? Só para mim. Caramba, os sobrinhos e sobrinhas, por furinhas da titia. Hoje nós vamos falar de seis hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender. Então, o primeiro deles, como vocês viram, eu estava ali tomando meu banhinho, né? É esse mesmo, é justamente o hábito de tomar muitos banhos ao dia. Então, eles acham um pouquinho esquisito isso, né? Não que eles não tomem, a gente não está falando nada disso. Mas, nós temos o hábito, às vezes, de tomar dois, às vezes até três banhos, principalmente porque aqui faz muito calor, né, gente? Então, a gente fica aqui assando. Quando está verão, aqui na minha cidade, por exemplo, chega 40, 42 graus. Então, a gente morre de calor no Acasato, sai de casa, toma um banhinho. Volta na hora do almoço, almoça, toma mais um banhinho. Antes de dormir, toma mais um banhinho. Se for sair, ainda toma mais um, né? Então, a gente tem muita essa mania. E para eles, isso é um pouquinho esquisito. Ah, e é legal a gente saber também um pouco dessas diferenças culturais. Aprender um idioma novo não vai trazer para você somente as palavras, né? Porque não se trata disso. Você trata de realmente mergulhar e aprender um pouquinho sobre a cultura também, né? Aprender um pouquinho mais sobre como os caras fazem as coisas lá fora. Então, o up to number two, que eu diria que eu acho que os estrangeiros acham isso muito esquisito, é a gente ficar, principalmente os americanos, porque eles são muito workaholics. Eles são muito vidrados em trabalho e eficiência, né? Então, eles acham muito estranho, por exemplo, quando a gente vai a um restaurante e fica socializando lá por horas. A gente fica lá, pode ter um papo e tal, e aí espera um cafezinho. E aí, pede a conta, paga a conta e fica lá sentado, né? Então, talvez, principalmente nos Estados Unidos, se você estiver sentado numa mesa e você estiver meio que embaçando muito, talvez os caras te ofereçam a conta. Ou talvez eles simplesmente tragam a conta. E na cabeça deles, isso significa eficiência, isso não significa que ele está te mandando embora, né? Isso não significa que eles só acham esquisito e eles também não estão acostumados com as pessoas sentarem lá e ficarem lá horas, batendo o papo, tipo, se a gente está fechando, você está ali pedindo a saideira. Então, isso é uma coisa que eles acham bastante esquisito. Ah, uma coisa também que é muito estranha, muito particular, nossa, nós somos pessoas muito helpful, né? A gente gosta muito de ajudar as pessoas, a gente gosta muito de ser solidário, né? Então, aí, às vezes, a pessoa está passeando na rua, né? E aí, você não sabe o endereço. Aí, você fala pra uma pessoa, ah, você sabe onde fica a rua, sei lá, do Joaquim, sei lá, não sei, o nome da rua. E aí, a pessoa fala assim pra você, ah, eu não sei, mas olha, vai aqui nessa loja de pesquina, que a dona Maria, a dona Maria, a dona loja, ela vai saber te explicar, porque ela tem o GPS, ela tem o mapa, enfim. E isso, eles acham muito esquisito, porque, às vezes, você não tem a resposta, né? Então, você não sabe o nome da rua. Então, se você perguntar pra um homem, você sabe onde fica. How can I get to Oxford Street, por exemplo? O cara vai falar, posto de piranha. Ironão. Mas ele vai falar assim, aeronaut, e ele vai sair andando, ele vai ali tentando te ajudar. Ah, eu não sei, mas passa ali num posto de piranha, que talvez eles consigam te ajudar. Não, ele vai simplesmente falar que não sabe, e pronto, acabou. Ele não tem mais nada pra te falar, né? Então, eles acham esquisito essa coisa de a gente querer ajudar, mesmo sem, às vezes, ter nenhum recurso, né? Então, a gente vai tentando... Nós somos infindáveis na busca pela ajuda. Então, eles acham isso bastante esquisito. Uma outra coisa que eles também acham esquisito, tanto isso no WhatsApp, quando você tá mandando mensagens, quanto quando você tá mandando e-mail, a gente manda beijo no final da mensagem. Eles acham isso super estranho, né? Porque eles não falam beijos. Na verdade, se você estiver falando com uma pessoa que você tem muita intimidade, eles vão colocar assim a palavra do love, mas eles não costumam mandar beijos, assim, no final de nenhuma mensagem. Isso é uma coisa bem brasileira mesmo, né? E tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque a abreviação BJ significa uma coisa, tipo, nada a ver pra eles, né? Então, assim, é difícil, né? Como é que eu vou ter que explicar isso aqui pra vocês? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar de maneira aberta. BJ é a abreviação de... Então, eu acho que é melhor você procurar, né? Acho que é melhor você procurar no Google, que você vai achar essa palavra, tá bom? E aí você vai saber o que significa. É bom que assim eu te dou uma lição de casa, pra você ficar aí bem curioso o que que significa, não, eu vou falar pra vocês porque eu tô com vergonha. Bom, vamos lá. Ah, uma outra coisa também que eles acham bastante esquisita é a proximidade. A gente chega perto da pessoa e vai falando bem perto, assim, da pessoa. E fica assim, mantendo um áudio super pertinho. E eles acham isso super esquisito, porque eles super respeitam o espaço, né, da outra pessoa. Então, é engraçado, porque às vezes, se você for chegando muito perto e a pessoa, né, não tá muito acostumada com o brasileiro, ela vai dar até um passinho pra trás, né? Tipo, e aí, meu, né? Como é que é? Como é que é? Eu me sentei um pouco invadidos, né? E a gente, além disso, né, a grande maioria de nós, a gente, além de aqui invadir o personal space em termos de espaço mesmo, a gente toca muito nas pessoas, né? Então, a gente fala com a mão e muitas vezes a gente toca, eles não tão acostumados com isso, né? De repente, você tá ali falando, ah, agora você vai lá, pega na sua mão. Ou, tipo, toca no seu braço, né? Então, pessoas sinestéticas como eu, eu gosto muito de tocar, as pessoas de abraçar, né? Então, eles acham isso um pouco estranho, né? Eu sou uma estranha pra eles, né? Ah, uma coisa também que é muito estranha pra eles é esse negócio de cumprimentar com um beijo no rosto. Lá a gente cumprimenta com um shake hands, né? Então, vai lá, né? Shake your hands. E pros homens aqui, a gente tem aquela coisa afetiva, né? De dar abraçada, dar um tapinha, descansar. Aí, brother, aí, botão. Né? Então, eles acham isso esquisito, esse tanto de afetividade. Porque eles só tem essa coisa se você estiver com a sua família, assim. Aí, eles abraçam, aí eles beijam e tal. Mas, eles não têm toda essa afetividade que a gente tem, né? Nós somos muito afetuosos. Faz o quê, né, gente? Nós somos um povo que ama demais, né? Então, acho que é verdade. É isso. É isso. Falei de muito pé. Vou dizer comigo, você é preto. Falei em restaurante. Ah, tá. Falei de todos os outros. Bom, gente. É isso aí. Esses eram os seis áudios. Ah, graças a Deus. Porque com o Covid não tem mais essa coisa de aproximar pro rosto da pessoa e tocar todo mundo. É, realmente. É, foi chato demais. Tipo, na França também fazemos beijos. Nas bochechas. Nas bochechas, foi conhecida. La bis, chão. Mas essa coisa de se aproximar, você fica um tempo perdido. Pra mim, ficou muito chato. Tipo, deixa eu ver um espaço. Deixa eu respirar um pouco. Mas é a verdade que alguns desses hábitos são meio estranhos. Eu, porque faço já um ano e meio que eu tô no Brasil e que meu marido é brasileiro, já eu estou acostumada com algumas coisas, né? Mas é a verdade que pra uma pessoa que nunca foi no Brasil, tudo isso de uma vez te surpreende muito. Mas é, eu me senti um pouco julgada na coisa de quando você pede direções pra uma pessoa e você não sabe, aqui no Brasil vocês vão dizer, ah, eu não. Tipo, eu não sei, porra, eu não sei. E eu vou embora. O que eu vou fazer pra você, né? Eu não sei. Então, é, eu me senti um pouco julgada. Tô me sentindo um pouco mal. Mas além disso, tudo o que eu achei muito legal. Ela é muito fofinha e é verdade. Seis hábitos que são meio estranhos pros estrangeiros. Eu posso confirmar isso como estrangeira, como francesa. Tem algumas coisas estranhas. Escover as dentes no almoço pra gente é estranho. Porque, tipo, é bom que vocês fazem isso, né? Você não é estranhado, não é forma nenhuma. Todo mundo deveria fazer isso, justamente. Mas, pra mim, sempre fico um pouco surpreendido. Me digam, o que vocês acham desse vídeo? Vocês realmente acham que esse tipo de coisa são meio estranhos pros outros? Ou vocês acham que é de boa? Normalmente vocês acham que é de boa, porque vocês são brasileiros, na maioria. Mas, eu acho que tem algumas coisas estranhas, pessoalmente. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Deixar um like no comentário. Me seguir no Instagram. Receba a Yusma. E eu vejo vocês num próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho